É neste sábado, rodada decisiva do Campeonato Maranhense no seu segundo turno. Neste sábado você vai acompanhar toda a movimentação da rodada aqui no canal Laércio Costa, narrador. Sampaio Correia, Maranhão Atlético Clube, Cordinho, Chapadinha, Pinheiro, São José, IAP, Motoclube de São Luís, são muitos jogos aqui no canal. Tudo bem, torcida? Seja muito bem-vinda. Este é o canal Laércio Costa, narrador. Inscreva-se se ainda não for inscrito, não custa nada, é de graça e você fortalece aqui o nosso canal. Acione o sininho para notificação dos conteúdos, então você também pode compartilhar, deixar o seu like, o seu joinha muito importante para nós e fazer seus comentários aqui embaixo. Torcida neste sábado, a bola vai rolar e é uma rodada muito importante do Campeonato Maranhense. As equipes brigando na parte de baixo, na parte de cima da tabela, complicadores para o Motoclube de São Luís, que briga lá por classificação, mas não depende só de si. Para o time do Chapadinha barra Tum Tum, que inclusive tem aí um complicador também, disputa campeonato a Copa do Brasil e o Tum Tum tem sete jogadores emprestados para o Chapadinha. se vier a se classificar, como é que fica essa situação? É boa a gente abordar também este assunto aqui. Se o Chapadinha se classificasse, ganhar do Cordinho, houver um tropeço aqui do moto, Chapadinha classifica-se. E aí, como é que fica? Agora, devolve o jogador para o Tum Tum, que jogaria primeiro. E aí, como é que fica a situação? Isso pode, Arnaldo? Está no regulamento? Cara, eu fico aqui com uma pulguinha atrás da orelha. O Chapadinha teria interesse em se classificar? Do contrário, pode ser rebaixado. Para a segunda divisão do ano que vem. Olha, tem complicador para mais de metro aí, hein, galera? Então, os jogos são importantes. O moto precisa que o Chapadinha endureça o jogo diante do Cordinho, para se classificar. E precisa vencer do IAP. O time do IAP depende também de uma vitória diante do Motoclube de São Luís. São José endureça diante do Pinheiro, ainda fazendo a sua parte, ganhando bem. O Pinheiro tem que ganhar bem do São José para tirar a diferença de gols do time do IAP. Ainda temos o Sampaio e o Maranhão, que já estão classificados. O Sampaio e o Maranhão e o Atlético Clube estão tranquilos. Mas o Maranhão não sabe se classificado em primeiro ou segundo. Vai depender do jogo contra o Sampaio Corrêa. O professor José Augusto já mandou o recado. O Sampaio é o time a ser batido. Mas o Maranhão e o Atlético Clube vão poupar pelo menos dois jogadores, pelo que se entende daquilo que falou o professor. O Leone seria um deles, até por força de cartão amarelo. Então ele teria que poupar jogadores para não perder para a sequência dos jogos, das semifinais, que o Maranhão e o Atlético Clube já estão classificados. Pode ser em jogos, porque o Maranhão pode ganhar o seu jogo da semifinal e ir para a final de novo. E pode ser apenas um jogo, se for eliminado nesse jogo da semifinal. Mas, torcida, é uma rodada muito importante. Eu quero mostrar aqui os jogos que vão acontecer, exatamente, aqui estão, jogos da última rodada. 17 horas todos os jogos. Sampaio Corrêa, o Maranhão, IAP e o Motoclube, Cordinho e Chapadinha, Pinheiro Atlético Clube e São José. Então é isso. Agora vamos para a classificação, para dar uma olhadinha aqui como é que fica a situação do Grupo A. Está aqui o Grupo A. Sampaio classificado, nove pontos, três jogos, três vitórias. Nenhum empate, nenhuma derrota. É bom lembrar que o Sampaio continua invicto no Campeonato Maranhense. Doze gols marcados e um gol sofrido. Estamos falando do segundo turno. IAP. A soma de Sampaio Corrêa aqui é espetacular, né? Sampaio está sensacional aqui nos seus números. Segundo é o IAP. IAP com o mesmo número de pontos do terceiro colocado, Pinheiro. Tem três pontos. Aliás, tem quatro pontos, três jogos cada. Uma vitória cada. Um empate cada. Olha só. Eu estou falando IAP e Pinheiro. Derrota, uma cada. Gols marcados. Aí vem a diferença. Cinco gols do IAP. Dois gols do Pinheiro. O IAP tem quatro gols contra. O Pinheiro tem dois gols contra. O IAP tem saldo, né? Aqui de um gol. E o Pinheiro tem saldo zero. Pinheiro tem saldo zero. O Pinheiro enfrenta o São José de Ribamar. Veja que a situação do IAP também não é nada fácil. O Chapadinha, três pontos. E precisa se classificar com vitória. Com vitória diante do Cordinho. Para não ser também rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Maranhense. Veja aqui o Chapadinha barra tum-tum. E tem toda a polêmica que já falamos aí da Copa do Brasil. Então esses são jogos, galera. Quem vai arpitar os confrontos? Aqui, ó. Sampaio Correio Maranhão Atlético Clube. O Alas Martins Lopes. É o árbitro. Raelson Almeida. Árbitro assistente um. Número dois, José Carlos de Jesus. Raimundo José Chagas Araújo é o quarto árbitro. Marcelo Bispo Nunes Filho é o analista de campo. Temos aqui IAP e Motoclube. Ranilton Oliveira de Souza, o árbitro. Antônio Adriano de Oliveira e Rafael da Silva Coimbra. São os assistentes. E Mayron Frederico dos Exnovais é o quarto árbitro. Paulo José Souza Mourão é o adicional. Aqui nesse jogo tem adicional. É o adicional número um. Adicional número dois é o Sorraújo da Silva. Analista de campo Jorge Luiz Viana da Silva. Então, é a arbitragem que vai marcar o confronto. Sampaio Maranhão Atlético Clube. IAP e Motoclube de São Luiz. Que esse jogo do moto é muito importante. Cordini Chapadinha, José Henrique de Azevedo Júnior, Antônio Fernando Souza Santos, Gisele Ferreira da Silva. Quarto árbitro é a Vivian Silva Pereira. Para Pinheiro e São José, Maicon Matos Nunes com Rafael Costa Pinheiro. Newton de Jesus Pinheiro Soares. E o quarto árbitro é Tyson André Vieira Felisberto. Então, é a arbitragem confiada para os jogos que vão marcar a última rodada da fase de classificação do Campeonato Maranhense de Futebol. Agora eu vou trazer os nossos colegas, repórteres, Afonso Diniz falando do Sampaio Corrêa, a Bolívia querida. E o nosso João Ricardo que vai trazer as notícias do moto. Mas antes eu vou começar com o nosso craque Afonso Diniz, que trabalha no sentido de que o Sampaio Corrêa Futebol Clube, a Bolívia querida, né? Possa fazer algumas mudanças em relação ao último jogo que foi diante do CSA para o confronto diante do Maranhão. Afonso nos conta tudo, diga meu craque Afonso Diniz. O Sampaio Corrêa já está com a chave virada. Copa do Nordeste, botão do pauze e play no Campeonato Maranhense. Tem duelo neste sábado. Amanhã o Sampaio Corrêa tem o clássico vovô Samará com a perspectiva de uma formação reserva. É que o Sampaio joga na quinta-feira lá no Paraná diante do Maringá num jogo milionário. São as cotas gordas da Copa do Brasil, em que o Sampaio Corrêa está preparando tudo para esse jogo. Inclusive a tentativa de esvaziar o departamento médico. Nomes como Alain Godói e Rônei estão sendo preparados para estarem prontos para esta partida. Por isso, alguns jogadores da Bolívia querida vão ter de novo oportunidades contra o Maranhão, em que o Sampaio Corrêa já está classificado e em primeiro no seu grupo. Um deles, o Gabriel, que fala justamente sobre esse compromisso diante do Marque. Diz que apesar do Sampaio Corrêa estar classificado, é jogo que o Sampaio Corrêa tem sua história. Tem clássico, Gabriel? Todo jogo, independente se a gente está classificado ou não, é um jogo que é vencer. A gente tem essa vontade, essa determinação de sempre entrar no jogo com o Alain Godói e espero que a gente consiga fazer essa vitória para terminar o segundo turno 100%. A ideia também é buscar esse confronto entre o Maranhão através de oportunidade para você, né? Vai ser um jogo contra uma equipe muito boa, que foi o campeão o primeiro turno, né? A gente viu um pouco desse sentimento de ter perdido o título para eles, mas a gente vai encarar com qualquer outra partida, como a gente vai encarar as outras incondicionales ontem, com muito fome, determinação, muita vontade e principalmente a honra essa domíncia lá dentro. Tem gosto de revanche, Gabriel? É, eu acho que tem, né, sempre tem e diz que é um bom futebol, né? Que em pouco tempo já dá essa nova oportunidade de a gente estar se enfrentando. Espero que seja um bom jogo para o torcedor assistir e que o torcedor saia feliz de dar bonito aqui. Falava, portanto, do atacante Gabriel Silva aqui no microfone mirante. Programação do Sampaio Corrêa. Depois da reapresentação ontem à tarde, os jogadores realizam um novo movimento hoje à tarde, quando inclusive depois da atividade entram em regime de concentração. O duelo contra o Maqui pelo Campeonato Maranhense acontece amanhã, no Castelão, às 5 da tarde. As notícias tricolores com Afonso Diniz. Falou, meu craque Afonso Diniz, está aí as notícias então do Sampaio Corrêa, Bolívia querida. Vamos lá para o jogo, jogo importante também. O Motoclube de São Luís, galera, que teve ontem, na quinta-feira, o seu treinamento prejudicado devido às fortes chuvas, devido a uma virose também lá no time rubro-negro, realizou o treinamento da manhã desta sexta-feira e fazendo assim o seu trabalho final. Quem nos conta tudo a respeito é o nosso craque, também repórter da Mirante, nosso companheiro João Ricardo, colaborador do canal Lás Costa Narrador. O CT Pereira dos Santos encerrou a sua preparação para o jogo de amanhã, às 5 horas, no estádio dos Santos contra o IAP. Jogos simultâneos por conta de serem jogos da última rodada. Jogos que acabam um precisando do resultado do outro. Como é o caso do Motoclube, para avançar de fase, precisa vencer o seu confronto e torcer para que o Cordino tropece, né? No jogo contra o Chapadinha, jogo lá em barra do corda. Para esse jogo, o técnico Marcinho pode fazer algumas mudanças. Uma é quase que certa. O Rai Wilson deve ser titular, provavelmente no lugar do Leal, formando ali uma dupla, se ele não mudar a formação, permanecendo 4-3-3, formando uma dupla de volantes com o Leo Silva e Rai Wilson. Essa seria uma mudança certa. O Ezo, como foi expulso depois do jogo contra o Sampaio, não vai poder jogar, vai com pressupensão automática, mas só que nesse momento ele não interfere na formação titular, porque ele foi reserva contra o Sampaio. O titular ali como centroavante foi o Valdir. E pelas pontas tinha o Ronald, pela esquerda, e o Pepeu, pela direita. Há até uma questão entre o Pepeu e o Rodrigo Mucuri, mas a outra ponta deve ser defendida, sim, pelo Ronald. E o Valdir, também confirmado como centroavante. Então o ataque tem essa possível mudança na ponta direita, e sem a possibilidade de o Ezo disputar a vaga, porque vai com pressupensão automática. Aprovada a formação do moto, então, vai com o Eder no gol, Arlen na lateral direita, na lateral esquerda, Lucas Santos, os dois zagueiros, né? O meio de zaga, com o Iago Ramon e o Fernando, os dois volantes, o Leo Silva e Rai Wilson, o armador, Vanderlei, e aí os atacantes que eu falei ainda há pouco, Ronald pela esquerda, Rodrigo Mucuri, ou Pepeu, pela direita, e o centroavante, Valdir. Essa é a provável informação naquele esquema de 4-3-3, padrão que a gente sabe, né? Que o Massinho gosta de utilizar e dificilmente vai mudar para esse último jogo contra o Iago. Jogo, então, amanhã, às 5 horas da tarde, no Stair Municipal de Zinho Santos. Os ingressos ficam a cargo do Iago, que é o clube mandante, e amanhã é aquilo, né? Muita atenção para o torcedor e imagina para os jogadores, né? O time que vai chegar com essa responsabilidade nova e de buscar uma vitória contra um adversário que tem as mesmas pretensões do moto. Vai buscar uma vitória para evitar rebaixamento e por uma combinação de resultados também, garantir a sua classificação para a semifinal. Obrigado, meu craque João Ricardo, trazendo aqui a sua valiosíssima participação e informação no nosso conteúdo de agora. Então é isso, galera. Esperamos o jogo de amanhã, a rodada de amanhã decisiva para a final do segundo turno. Maranhão Atlético Clube está de camarote lá para a final do campeonato, mas quer levar o campeonato de rodão. E para isso, ele tem um encontro com o Sampaio Corrêa neste sábado, embora a gente esteja classificado, mas o Maranhão Atlético Clube quer a primeira colocação no seu grupo. É confronto de gigantes. É o clássico vovô do futebol do estado do Maranhão. Agora, quanto a público, fala-se de que a capital não tem dado grande público, o Sampaio não tem levado. É o clássico Sampaio Maranhão, a torcida do Maranhão deve estar animada também, o jogo é no Castelão. Vamos ver como vai ser. Eu vou estar no comando da grande jornada esportiva. Aliás, vamos acompanhar todos esses jogos aqui do canal. Laércio Costa, narrador. E fala-se que lá no interior, em Pinheiro, deve dar o melhor público da rodada e também em Barra do Corda. Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu joinha, acione o sininho para as notificações, compartilhe e faça os seus comentários. Seu like é importante para nós, não esqueça aí, galera. Grande abraço, fique com Deus e até mais!